Já conosco no estúdio, Dídimo de Castro para falar de campeonato brasileiro. Dídimo, bom dia. Bom dia, Tiago. Amigo do esporte, o campeonato brasileiro teve a 33ª rodada. Caminha para a reta final, para as definições. E o clássico gaúcho terminou com goleada do Grêmio sobre o Internacional. Lá dentro, estádio lotado. 46 mil torcedores. Festa também para Filipão. O comandante gramista completou 66 anos. Mas foi aos 27 minutos que o treinador ganhou o primeiro presente. Luan abriu o placar, comemoração gramista e reclamação colorada. Foi em mão do jogador do Grêmio. E a situação ficou mais crítica aos 3 minutos da segunda etapa. Ramiro invadiu a área para marcar o segundo gol gremista. A Bel Braga foi obrigado a mexer no time. Colocou o Rafael Moura no lugar de Alain Patrick. E a mudança surtiu efeito. O camisa 11 de fora da área renovou as esperanças coloradas. O Inter tinha pela frente mais 30 minutos para virar o jogo. Missão difícil e se tornou impossível quando Alain Ruiz, que recém havia entrado, marcou de cabeça o terceiro gol do Grêmio. E o quarto também. Era a cereja do bolo que faltava para a festa de Filipão. O argentino foi comemorar no banco de reservas do Inter. Os colorados não gostaram e começou a confusão. Teve empurra-empurra e muito bate-boca. Atitude reprovada pelo capitão colorado D'Alessandro. Para evitar mais brigas, Filipão tirou Alain Ruiz. Foram apenas 10 minutos e com dois gols, ele se tornou o nome deste Grenal. O único gol do jogo no Itaquerão foi de Guerreiro, que aproveitou bem o cruzamento de Renato Augusto. 1x0 Corinthians, que agora é o quinto colocado do Brasileirão. São Paulo e Vitória se enfrentaram em Salvador, no estádio Barradão. Oswaldo Cobrofalto e Luiz Sabiano fez o primeiro dos São Paulinos. Cadu chutou de longe e fez esse lindo gol, deixando tudo igual para Vitória. Kaká aproveitou a bobeira da zaga baiana e fez o gol da Vitória. 2x1. O tricolor paulista permanece em segundo lugar na tabela. Na Arena Pernambuco, o Flamengo abriu o placar contra o Esporte com o gol de Marcio Araújo. João Paulo cruzou e Nixon fez o segundo dos Cariocas. O jogo parecia decidido, mas no final de segundo tempo, o Esporte reagiu com gols de Danilo e Mike. Final, Flamengo 2. Esporte também 2. Em Florianópolis, o Figueirense e Chapecoense fizeram o clássico catarinense. Pablo tocou para Marcão fazer o único gol da partida. Figueirense, 1x0. Botafogo e Atlético Paranaense se enfrentaram em volta redonda. Marcelo toca para Cleo, que marca o primeiro dos paranaenses. Nos acréscimos do segundo tempo, Cleo faz mais um. Atlético 2. Botafogo 0. No Couto Pereiro, Curitiba se deu bem. Venceu o Fluminense por 1x0 com o gol de Joel. O resultado tirou o Fluminense do G4 e manteve o Curitiba fora da zona do rebaixamento. O Palmeiras se despediu do Pacaembu de forma melancólica. Perdeu para o Atlético Mineiro, que jogou com o time reserva. Tiago e Dodô marcaram para os mineiros. Atlético Mineiro 2, Palmeiras 0. Dídimo, como é que ficou a classificação? Agora nós temos dois gaúchos no G4 e dois baianos na zona do rebaixamento. Vamos ver lá no alto da tabela. Cruzeiro segue liderando, manteve a diferença de 5 pontos sobre o São Paulo. Os dois times venceram na rodada. O Grêmio está aí com 57, o Atlético Mineiro também com 57. Ainda temos o Corinthians, que está fora do G4, em quinto lugar, mas também com 57 pontos. Só o critério de desempate, né? Aí depois, é, exatamente. Se chegarem iguais, aí vão para a vitória, número de vitórias, saldo de gols, número de gols marcados, né? São os critérios. No rebaixamento, Vitória, o Botafogo, o outro baiano aí, o Esporte Clube Bahia e o Criciúma. Situação aí difícil para o Botafogo, grande clube do Rio de Janeiro, ameaçadíssimo de rebaixamento, né? É uma pena, né? Uma pena. Um clube carioca de muita tradição, já o Botafogo. Quarta-feira não teremos jogos do Campeonato Brasileiro. É a decisão da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético, primeiro jogo no Independência. E o segundo da quarta, seguinte, no Mineirão. Ambos os jogos na capital mineira. Deve ser jogado.